E ó, aproveitando a palavra etiqueta, que a gente tava falando agora, etiqueta das roupas, a gente vai falar também da etiqueta à mesa. Pois é, daí você fala, ah Nira, etiqueta à mesa é frescura, eu nunca vou usar, eu não uso na minha casa, eu quero ficar à vontade, mas gente, eu vou te falar, é conhecimento, né? É educação, é pra você não ser pego de surpresa em alguma ocasião que você for ir àquele lugar exigir a etiqueta, né? Então eu acho que conhecimento nunca é demais, é bom a gente saber de tudo um pouco. Então por isso que eu recebo a Sara Alves aqui, que ela é consultora de etiqueta à mesa e receber bem, e ela recebe muito bem, muito bem, e ela está sentadinha, já vou começar daqui. Você tá sentada num restaurante, Sara? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Aí eu te vi, tô passando. Gente, a Sara! Eu posso fazer isso aqui? Oi, Sara! Tudo bom, amor? E você tá com a boca cheia, comendo, eu te abraço e te aperto? Olha, a etiqueta não recomenda, não é necessário, porque realmente a pessoa está comendo e de repente você está com um grupo também com você, esse grupo vai ficar esperando e tem pessoas que ficam horas ali, cumprimentam e falam oi e não quer ir embora mais, né? O certinho seria estudar uma passadinha e falar, oi, Sara, tudo bem, querido? Isso! Correto! Isso mesmo! Agora, vamos supor que a Sara me convidou pra um almoço, né? Pra um lanchinho, e aí ela tá me esperando, aí eu cheguei, né? Ô, Sara! Aí você levanta. Isso! Na verdade, Mira, a anfitriã, ela se posiciona no espaldar da cadeira, ela senta primeiro e depois os convidados sentam também. Então vamos supor que você seja anfitriã. Isso! Sempre do lado esquerdo e você já pode se posicionar no seu lugar. Posso fazer isso aqui? Olha, barulho não. Ó, e depois? Não! Você vai sentar delicadamente, puxar uma vez só e já se posicionar, tá? Então, a cadeira tá aqui. Isso! Vai! É desse lado que eu tenho que ir, né? Não, desse lado esquerdo que nós entramos. Então tá aqui, tá? Tá sempre do lado esquerdo. Ok. E eu vou entrar delicadamente. Se a cadeira tá apertadinha, eu só faço assim. Isso! E não vou ficar puxando como você falou. Posso puxar uma vez? Uma vez só. E o correto é ficarmos quatro dedos de distância da mesa. Tá. E não encostarmos a nossa lombar no espaldar da cadeira. Deixa eu falar, isso aqui não é legal. Não, porque etiqueta é como se fosse um campo de luz, né? Então eu preciso ficar no meu campo. Eu não posso debruçar em cima do prato, não posso falar Ô, Mira, me dá isso aqui em cima do seu prato. Pode pegar assim, tipo roubar uma carninha do teu prato? Não, não posso gesticular com os talheres nas mãos também. Tudo isso são regras de bom convívio. Entendi. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui, gente, que nós estamos falando de uma mesa, ela não é, né, vamos dizer, a mais formalidade, mas ela também não é uma mesa informal. Quando que se usa uma mesa assim? Quando que se usa essa etiqueta que nós vamos falar aqui hoje? No dia a dia dentro de casa eu preciso ser assim? Olha, eu acho que no nosso almoço do dia a dia não. Nós podemos usar um serviço à brasileira, onde as travessas vão à mesa, panelas nunca, somente as travessas, porque eu acho que nós temos que ter carinho e amor com a nossa família em primeiro lugar. É, tão gostoso, né? É o que eu falo, né? Que a gente tem que usar o que a gente tem hoje. Não vamos esperar uma ocasião especial, né? Então muitas pessoas ficam esperando, ah, quando eu tiver tal louça, quando eu for receber tal pessoa, não, faça o melhor pra sua família, pros seus filhos, pros seus amigos, que com certeza isso é amor, né? Com certeza. Amor e carinho nos detalhes. E não precisa ser coisa cara, gente, tá? Hoje em dia existem muitas coisas pra casa, lindas, uma graça, pra você poder usar no dia a dia sem medo nenhum. E tem perguntinha, viu, Sara? Nós fomos às ruas pra saber as dúvidas do telespectador aí. Vamos ver a primeira dúvida, por favor. É correto a pessoa pegar uma coxa de frango com guardanapo pra se alimentar na mesa? Uma coxa de frango, isso eu já ouvi falar, que frango a passarinho, o correto é se comer com a mão. E aí? Olha, em situações formais, de forma alguma nós vamos comer frango com a mão. Por quê? Nós estamos falando de uma mesa, a etiqueta foi feita pra uma mesa formal, né? Agora, se eu estou num almoço informal, num churrasco, ou até mesmo comendo uma porção, eu vou ficar de olho num anfitrião. Se ele está comendo com as mãos, ele já me deu o direito de comer também. Ele que dita as regras, vamos dizer assim. Sim, sim. Olha aí, tá vendo? Então sempre trabalhe com o olho, né? Eu sempre falo daquele filme Uma Linda Mulher, né? A Julia Roberts chegou no jantar e olhou, ela tinha treinado na casa dela que o primeiro prato seria a salada. Ela chegou na mesa de um jantar formal super chique, não tinha salada. E aí? Aí. Ela olhou pro anfitrião e viu que ele pegou o pãozinho primeiro e ela foi fazendo igual. Foi copiando. Então aquele negócio de filme que você vai copiando os outros é verdade. Verdade. E fazer isso aqui, ó? Jamais. Ah, e é todo mundo no café da tarde que você, ah, então, sabe? Não. Não, cotovelos não devem ir à mesa. Isso é verdade, então não é? Não. A não ser que a comida ainda não chegou, mas quando tiver comida, de forma alguma. Mas eu acho deselegante. Tem até uma regra que eu ensino nos meus cursos. Sempre, às vezes, nunca e jamais. Como é que é? De novo ou de novo? Sempre, às vezes, nunca e jamais. Ah, bonitinho, Vila. Vou pegar mais uma pergunta ainda nesse bloco. É muito legal isso. Gostaria de saber a diferença do copo de água e o copo de vinho, que é colocado na mesa. Legal. A minha desbrigada é bem frequente. Por exemplo, hoje nós temos liberdade de fazer um mix and match, que é misturar e combinar texturas, cores. Antigamente, na minha época, a gente casava-se e ganhava-se o jogo completo, por exemplo, da boemia. Então, daí tinha que... Usar só aquilo? É, falei sem querer aí a marca, mas era o que a gente costumava. Daí vinha aquele jogo completo da taça de água maior, depois adivinha o tinto, adivinha o branco e champanhe. Hoje, o que importa é a função. Então, sempre... É Mirtes, né? Mirtes, é. Sempre a taça de água, ela vai em primeiro lugar. É a verdinha. Eu usei uma taça de vidro de abacaxi, né? A textura dela. Uma taça de vidro lá da Kamikado. E uma taça de cristal. Eu posso misturar. A taça de cristal seria para o vinho, tá? Que vem logo em seguida, a gente sempre deixa na diagonal, sempre do lado direito. Então, taça de vinho... Taça de água, desculpa, depois a taça de vinho tinto. Se eu fosse servir um vinho branco também, uma ocasião muito formal, o vinho branco viria depois do vinho tinto. Perfeito. Se eu for canhoto, ainda permanece do lado direito, como você falou? Olha, a regra... Você não vai saber, né? Quem é, quem não é. Uma pergunta muito boa e pertinente, mas regras são regras. E elas foram criadas no reinado do Luís XIV, na França. Ele criou o Palácio de Versalhes, né? É chique do negócio, gente. E na época, gente, na época, ser canhoto era considerado... Olha que injustiça, um defeito. Então, as regras foram criadas assim. Faca do lado direito e as taças também do lado direito. Então, eu costumo ensinar uma regrinha, Mira. Tudo que for feminino do lado direito. A faca, a taça, vale para os copos também. E tudo que for masculino do lado esquerdo. Ou garfo, ou guardanapo. Porque, na verdade, o guardanapo vai do lado esquerdo. Ou ele pode ir também em cima do prato. Como a nossa mesa tem um diâmetro pequeno, eu deixei em cima do prato para ficar melhor. Para harmonizar melhor. Porque a regra de etiqueta mesa tem a ver com simetria, conforto, né? E tudo tem que fazer sentido. Beleza, né, gente? A próxima dúvida é sobre o guardanapo. Vamos dar uma olhada. É da Adriele. A minha dúvida é a questão de guardanapo na mesa. De papel ou de pano? Porque muitas pessoas utilizam de pano. Mas seria anti-higiênico ou não? O que usar? Papel para receber visita. Guardanapo de papel ou de pano? Oi, Adriele. Muito obrigada pela pergunta. Já aproveitando que nós vamos falar do guardanapo. Quando eu sento a mesa, a primeira coisa, eu tiro o guardanapo. Delicadamente, eu levo até o meu colo. Eu não vou fazer assim, tá, menina? Nem assim, né? Não, nem babador. Pelo amor de Deus. A não ser que você vá numa cantina italiana, muito informal. Que, de repente, eles até te dão um babador de papel. Mas, no nosso caso, nós estamos ensinando regras de etiqueta à mesa. E o guardanapo vai ao colo com essa função para não sujar a sua roupa. Certo. A costura vai para o lado de dentro, tá? Para não sujar a roupa nem de gordura, nem de vinho, nem de bebida. Então, toda vez que eu vou tomar algo, eu limpo delicadamente e volto. Volto com ele ali. E se a visita for na minha casa, o que eu coloco à mesa? O de pano ou o de papel? Olha, nas situações formais, quando você quer impressionar o seu convidado, sempre você utiliza o de tecido. Não é falta de higiene, como ela perguntou, né? Porque, hoje em dia, como vocês estavam falando, nós temos muitos produtos de limpeza para tirar a mancha. Então, você decide. Ou você usa o de tecido, né? Para o dia a dia, eu recomendo o de papel, né? Porque no seu almoço é informal. Acho que está falando de uma mesa mais formalzinha, né, gente? E agora, nunca coloque. Uma coisa que muitas pessoas fazem e não é elegante, é você colocar no meio do guardanapo de tecido, colocar um guardanapo de papel. Ah, já vi isso. Gente, isso. Seu convidado não vai se sentir bem acolhido. Por quê? Ele vai pensar na hora. Nossa, a Mira não quer que eu suje o guardanapo dela, né? Então, se você for convidar alguém, deixe o guardanapo de tecido, que é muito bonito, é fácil de lavar depois. Se eu chegar na casa dessa minha amiga, a Sária e o guardanapo for de papel, cheguei lá e está aqui. Eu coloco ele onde? Aqui do ladinho? Sempre em cima da mesa, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Guardanapo de papel. Ou o guardanapo é menino, lado esquerdo. Ele nunca vai no colo de papel. De pano no colo. Tá, estão aprendendo direitinho, né? Muito bem. Faz bem a gente saber isso, porque a gente não paga mico, né? Muito gostoso. Já volto aqui, porque agora eu quero saber essa mesinha que você montou aqui, para que signo seria? Que signo gostaria de ter o primeiro encontro nesta mesa verdinha? Quem que fala de signo com a gente? Para levantar, vê se eu estou levantando certinho, ó. Certinho. Muito elegante.